Eu acho que alguns vão me chamar de rico nesse vídeo. É, tô nem aí. Glória a Deus, é isso aí, ô bença! Sejam bem-vindos meus amigos mais uma vez ao meu canal Roberto em The Game, sempre buscando trazer informação bacana de qualidade, fazendo você refletir de maneira justa e imparcial sobre o mundo dos games, em especial da nova geração. Bom pessoal, hoje eu estou aqui pra falar a respeito dos três consoles de nova geração que estão ali no fundo, Xbox Series X, Xbox Series S e Playstation 5. Você tá em dúvida, cara, entre comprar um desses consoles? Bom, eu vou dar motivos aqui nesse vídeo pra que você possa escolher por um ou por outro. Tentar falar resumidamente aqui sobre os pontos positivos e negativos de todos os consoles, tá bom? A começar pelo Xbox Series S, o monstrinho, né? Eu tenho vários vídeos aqui no canal, inclusive vou estar deixando aqui um cardzinho de motivos que você possa considerar para não comprar um Xbox Series S, tá bom? Eu também falo muita coisa boa do Xbox Series S, tá certo? Deixo bastante informações aqui pra vocês, consideráveis, pra que você possa comprar. E eu vou deixar um outro cardzinho aqui de motivos que você pode considerar para comprar o Xbox Series S e dar uma chance aí para o monstrinho, o console de entrada da Microsoft, tá bom? Assistam lá esses vídeos que estão muito bons. Inclusive, na descrição deste vídeo aqui estão aí os meus links pra compra, tá bom? Do meu curso, tá? Pra que você cresça aí no YouTube e faça o seu canal ter mais visualizações e também dos consoles de nova geração aí com o link pela Amazon. Sou afiliado lá, dá uma força lá pro canal, tá bom? Então, pessoal, o Xbox Series S, ele é um console de entrada pra nova geração. Algumas pessoas falam que ele não é um console de nova geração, que tem pouco poder. Sim, ele é um console de nova geração porque ele tem todas as funções de um console de nova geração. Então, as tecnologias de um console de nova geração, como VRR, HDR10, QFT, entre outras, ray tracing e tudo mais. E tem uma arquitetura de hardware também de nova geração. A questão é que o Xbox Series S é pra uma pessoa que não é entusiasta. O que é um cara entusiasta? O cara entusiasta é aquele cara que gosta do gráfico top, o gráfico no topo. Ele tem uma TV 4K pra jogar com tecnologias de nova geração justamente porque ele é um cara entusiasta. O Series S fica feio com uma TV 4K e tal? Então, não. Eu tenho vídeos aqui no canal, inclusive vou deixar aqui cardzinho aqui, do Xbox Series X e S rodando numa TV 4K. Entendeu? Vocês podem estar assistindo aí. Não fica feio, mas, obviamente, que o Xbox Series X ou o Playstation 5 vai ficar bem mais bonito, tá bom? O SSD também dele, que é um pouco pequeno pra algumas pessoas que tem uma internet mais lenta e gosta de deixar tudo já instalado, pode ser um problema, principalmente a longo prazo. E também a questão de não ter o leitor de disco. Pra quem gosta de comprar mídia física, vender depois, comprar outra, isso pode ser uma desvantagem. Mas, no geral, o Xbox Series S é o melhor custo-benefício da geração. E eu acho que vai ser durante toda a geração de consoles. Então, eu acho que é muito importante você considerar comprar um Xbox Series S, principalmente se você tem uma TV 1080p pra jogar ou quer comprar um monitor pra jogar junto com ele. Porque fica muito boa as imagens do Series S no monitor. E eu vou deixar um outro cardzinho aqui do Series X e Series S rodando num monitor, tá bom, pessoal? Bom, agora o Xbox Series X, tá? Por que você poderia dar uma chance pro Xbox Series X? Quando você chega no Series X, você chega num outro padrão, né? Você chega ali num concorrente direto do Playstation 5. Então, eu falei do Series S de forma isolada, sem nem colocar o Playstation 5 no meio, por conta do Series S ser bem inferior, ser um console de entrada. Agora, quando você coloca Series X, Series e Playstation 5, você tem que considerar o seguinte, exclusivos e serviços, principalmente. Colocaria um terceiro ponto, que é o preço. Exclusivos, porque a gente sabe que a Sony, por enquanto, ela tem tido os melhores exclusivos. Com relação a serviços, a gente sabe que a Microsoft tem tido aí já faz algum tempo, alguns anos, os melhores serviços. E mesmo com o anúncio da renovação aí, né, do serviço, né, da melhoria do serviço PSN Plus, que foi ótimo. Achei um espetáculo isso que a Sony fez, então de parabéns. É muito instigado pelo que a Microsoft fez, né, com o Game Pass. Mas mesmo com tudo isso, todos esses esforços, eu acho que em serviços, não é só a questão do serviço em si ser melhor, mas também o feedback ao consumidor, entendeu? O serviço online da Microsoft é muito mais amplo, é muito maior. E agora com o xCloud, então, saiu uma pesquisa aqui no Brasil, que 40% dos brasileiros que tem assinatura Game Pass estão jogando via streaming. Usam o xCloud pra jogar. Olha só, quase metade dos usuários usam e não tem o console. Ou seja, muitos desses usuários podem ser sonistas e nintendistas, que estão indo pra rede, estão descobrindo o mundo muito mais expansivo. A Sony, já não, a Sony, até mesmo os exclusivos dela é mais focado no single, né, então você pode pensar nisso daí. Você é um cara mais serviço, mais multiplayer, quer um feedback melhor online, é o Xbox sem dúvida. Agora, se você quer os melhores exclusivos por enquanto, parece que a Sony tá fazendo aí o mesmo trabalho que fez em Playstation 4, Playstation 3, Playstation 2. Ou seja, um padrão bem legal com relação a isso, tá bom? Quanto à arquitetura de hardware, não tenho o que falar. O Xbox, uma baita de uma arquitetura de hardware, Playstation 5 também. E o que me encanta muito no Playstation 5 é a questão do joystick deles. Que segundo o Phil Spencer, eles já estariam pensando já em trabalhar num controle inspirado no DualSense da Sony. Porque realmente o DualSense da Sony é fantástico, ganhou esses dias o prêmio aí de melhor controle, né, da história dos videogames. E eu concordo, no início da geração eu já falava isso, esse aqui é o melhor controle que eu já vi na minha vida. O SSD, eu acho que é uma coisa que não deve se considerar muito, porque são apenas 175 GB, né, de... É um tamanho considerável, quase 200 GB. Mas eu acho assim, cara, que é tanto GB, quase 1 TB, né, no Playstation 5, que tipo, eu mesmo não sinto falta de espaço. Eu instalo um monte de jogo lá e não sinto falta. Eu acho, claro, o Xbox tem quase 200 GB a mais. Mas, em compensação, o sistema dele é maior, né, ocupa mais espaço. Sobra um pouco mais de espaço no SSD, mas não sei se seria algo tão relevante. Visto ainda que a Sony tem uma tecnologia chamada Kraken, que vai ser utilizada nos seus jogos. E essa tecnologia, ela permite que os jogos fiquem um pouco menores, né. A gente viu isso muito sendo aplicado em jogos como o Control Ultimate Edition, né. Que tem 40 GB aí nos consoles, 40 e poucos GB nos consoles de antiga geração, né, no Playstation 4. E tem 21, 22 GB no Playstation 5, a versão Ultimate Edition ainda mais otimizada, olha só. Ou seja, pessoal, considerando esses pontos, né, quando você chega ali nos topos de linha, você que é entusiasta, eu acho que são só exclusivos serviços. E eu falei da questão do valor, porque o Xbox Series X é um pouco mais caro, né. Você vai gastar um pouco mais, mas a longo prazo, com a questão dos serviços, se você gosta, você vai economizar muito, né. Muito, você vai jogar tudo no Day One ali, os jogos deles, Hellblade, Starfield, Novo Force, Novo Gears, Indiana Jones, Contra Band, e todos os jogos que eles vão lançar. Se você for colocar aí na ponta do lápis os jogos novos que vão chegar, não só dos estúdios Microsoft, mas também de estúdios como a própria Focus, né. Que vai sair o Play Tale 2, já é uma economia gigante. Então você gasta um pouco mais a princípio, mas depois você tem um custo-benefício muito maior. Pessoal, eu espero que tenha ajudado esse vídeo vocês aí a se decidir por qual console que vocês querem. Assistam esses vídeos aí que eu deixei no cardzinho, tá bom, pra te ajudar um pouco mais, esses vídeos que eu falo especificamente de cada console. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal. Fui! 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 Obrigado.